O retângulo abaixo tem uma área de 12x⁴, mais 6x³, mais 15x², metros quadrados. E podemos ver aqui a área, e ela está dividida. Esta área verde é 12x⁴, esta área roxa é 6x³, e esta área azul é 15x². Se as adicionarmos todas, obtemos este retângulo inteiro, que será a combinação das áreas 12x⁴, mais 6x³, mais 15x². E o comprimento do retângulo em metros, estamos a falar deste comprimento aqui, desta distância, o comprimento do retângulo em metros é igual ao maior fator monomial comum de 12x⁴, 6x³ e 15x². Qual é o comprimento e a largura do retângulo? Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver isto sozinhos. Bem, a chave aqui é que o comprimento vezes a largura, o comprimento vezes a largura, será igual a esta área. E se o comprimento é igual ao maior fator monomial comum destes termos, de 12x⁴, 6x³ e 15x², então podemos pôr isso em evidência e, depois de fazer isso, ficamos com a largura. Então, vamos descobrir qual é o maior fator monomial comum destes três termos. E a primeira coisa que podemos ter em consideração são os coeficientes. Vamos descobrir qual é o maior fator comum de 12, 6 e 15. E poderíamos fazer isto de várias formas. Podemos fazer isto olhando para a decomposição em fatores primos. Poderiam dizer, muito bem, 12 é 2 vezes 6, o que é 2 vezes 3. Isto é a decomposição em fatores primos de 12. A decomposição em fatores primos de 6 é apenas 2 vezes 3. A decomposição em fatores primos de 15 é 3 vezes 5. Portanto, o maior fator comum, o maior divisor comum a todos, vamos ver, temos aqui um 3, 3 é um divisor de todos e não há mais. Não podemos dizer um 3 e um 2. Um 3 e um 2 são ambos divisores de 12 e 6, mas 2 não é divisor de 15. Não podemos dizer um 3 e um 5, porque 5 não é divisor de 12 nem de 6. Então, o maior divisor comum será 3. Outra forma de fazer isto, poderíamos fazer uma lista de todos os divisores de cada um destes números. Poderíamos ter dito, posso obter 12 dizendo 1 vezes 12, ou 2 vezes 6, ou 3 vezes 4. Poderíamos ter dito 6, vamos ver, poderia ser 1 vezes 6 ou 2 vezes 3. Então, estes são os divisores de 6. E depois, poderíamos ter dito 15, 1 vezes 15, ou 3 vezes 5. Então, qual é o maior divisor comum? Bom, 3 é o número maior que escrevi aqui e que está nas três listas. Então, mais uma vez, o maior divisor comum de 12, 6 e 15 é 3. Portanto, quando olhamos para o maior fator monomial comum, o seu coeficiente será 3. E agora, vamos olhar para estas potências de x. Temos x elevado a 4, temos elevado a... Vou usar uma cor diferente. Temos x elevado a 4, x³ e x². Qual é a maior potência de x em que todos eles podem decompor? Bom, será x²? x² cabe em x elevado a 4 e x³ e, claro, também em x². Então, o maior fator monomial comum é 3x². Este comprimento é 3x². Se isto é 3x², podemos então descobrir a largura. Se dividíssemos 12x elevado a 4 por 3x², o que obteríamos? Bom, 12 a dividir por 3 é 4. E x elevado a 4 a dividir por x² é x². Reparem, 3x² vezes 4x² é 12x elevado a 4. E depois seguimos para esta secção roxa. Se fizermos 6x³ a dividir por 3x², 6 a dividir por 3 é 2. E depois, x³ a dividir por x² será apenas x. E, por fim, por último, mas não menos importante, temos 15 a dividir por 3, que será 5. x² a dividir por x² é apenas 1. Então, será 5. Então, a largura será 4x² mais 2x mais 5. Mais uma vez, descobrimos que o comprimento é o maior fator monomial comum destes termos. É 3x². E a largura é 4x² mais 2x mais 5. Uma outra forma de pensar nisto é que apenas fizemos a decomposição destas expressões em fatores. Poderíamos escrever isto... Na realidade, quero usar a expressão original. Poderíamos escrever isto como 3x² vezes 4x² mais 2x mais 5, que é a largura total. Bem, isto será igual à área. Isto será igual à nossa expressão original. 12x elevado a 4 mais 6x³ mais 15x². Isto será igual a 4x³ mais 15x³ 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 mais 15